Olá, eu sou Val Prazeres e estou aqui para mais um vídeo com vocês. Nossa aula de hoje vai ser beterraba. Tenho certeza que vocês vão amar. Aqui já o desenho prontinho, só aguardando para a gente executar a pintura, certo? Para quem não me conhece, eu sou Val Prazeres, trabalho com pintura em tecidos. Para quem está chegando no meu canal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E aproveita, já clica no botão de gostei, ativa o sininho para quando eu estiver online você receber notificação. Aqui sempre novidade, estou todas as terças, às 8 horas da noite ao vivo, sempre fazendo umas lives bem legais, pintando as passadeiras de tiaças bem grandes. A nossa aula é bem grande, se você não conseguir assistir de uma vez, assiste um pouquinho, depois assiste outro pouquinho. Enfim, sejam todos bem-vindos ao meu canal, se inscreva, compartilha, ajuda o meu canal a crescer, tá bom? Desde já agradeço e deixo um beijo para vocês. Vamos para a aulinha que nos interessa muito. Então vamos lá, vou fechar essa janelinha e deixar a janelinha da pintura. Aqui está o nosso desenho de beterraba e agora nós vamos executar este trabalho. Vamos pintar aqui, ensinando passo a passo para vocês. Vamos para o vídeo. Vocês vão aprender a fazer a folha, vocês vão aprender a fazer ela cortada, fazer ela inteira. Enfim, vai ser uma aula completa, vocês vão ficar preparados para pintar quando vocês quiserem, tá? O desenho eu já tirei a foto, já está preparadinho ali e vou passar o meu WhatsApp para vocês entrarem em contato para pegar o desenho. Ou então eu vou colocar aqui na abertura, né? Então vamos para a nossa aula. Deixa eu separar aqui as cores que vamos utilizar. Já falo para vocês as cores. Estou separando aqui umas cores que eu acho que vai ser interessante usar. Aqui para a berinjela, agora eu vou pegar para as folhas, né? Verde folha e de musgo. Vamos começar pelas folhas. A folha da... Eu fico querendo chamar berinjela. As folhas da beterraba, ela é uma folha bem clara, né? Mais voltado para o azul, ou para o verde folha e para o verde musgo. Esses aqui são da Acrylex. Vamos começar pelo verde folha. Vou colocar aqui na tampa mesmo. Um pouquinho de verde folha. Na outra tampa, um pouquinho do verde musgo. Agora eu vou pegar um pituá para passar o gelzinho, o clareador ou a base. Como vocês quiserem chamar, clareador, tanto faz. Cadê? Está aqui. Vou colocar aqui na tampinha para ficar mais fácil. Olha, eu vou fazer essa pontinha que está mais atrás aqui. Como eu sempre falo, vamos pintar primeiro quem está por trás. Logo em seguida vem essa, que fica por cima dessa e que fica por baixo dessa, né? Estou usando aqui no pituá para ser mais rápido. Passando aqui a base, o clareador, o gel, tanto faz. Vocês é que decidem como vocês querem chamar. Eu estou usando a base da Fraule, daquela que ela vende. Agora eu vou usar um pincel grande também, porque é uma folha grande, né? Para colocar o verde folha. Deixa eu mais para cá um pouquinho, para vocês pegarem tudo direitinho. Ó, eu vou colocar, encher aqui com verde folha. Lindo demais o verde folha, né? Eu vou colocar logo na outra, porque quando a gente passa o clareador, a gente já tem que, de imediato, fazer a pintura. Porque, senão, ele seca e não dá o efeito que a gente quer, tá bom, pessoal? Então, vamos colocar logo, enquanto tá molhado. Encher. Ainda falta um pouquinho. Olha, eu coloquei o verde folha. Agora, eu vou pegar um pincel menor, um pouquinho, para trabalhar a outra cor. Para trabalhar o verde mais escuro, né? Olha, aqui por trás dessa, eu coloco um pouco do verde musgo, ó. Tanto de um lado, como do outro. Porque ela tá por baixo das duas folhas, ó. Mas eu deixo o meinho dela já um pouquinho mais claro, tá? Essa aqui, eu venho aqui desse lado, ó, colocando um pouco do verde musgo. Aqui nas bordas, deixando ficar, é, essas ondulações da folha, que ela tem umas ondulações, né? Ó, tá dando pra ver? Deixa eu ver. Tá. Aí vai levando aqui de baixo pra cima. Deixa eu ficar os biquinhos da nossa folha. Colocar aqui por trás dessa também, pra ficar diferente. Quando eu vier com o outro, ele já vai ficar aqui, né? Olha. Agora, a nervura dessa folha é, é o vinho, ou então o púrpura. Deixa eu ver como é que tá aqui meu vinho. Eu tenho o vinho misturado com púrpura, que eu acho que vai ficar melhor até. Vamos ver se dá certo aqui. Aí eu pego um pincel limpinho, olha. Tá limpinho. Ele tá bem lixadinho, tá? E eu vou pegar essa tinta, olha. E na parte de cima do pincel, ele fica na parte de cima do pincel. Eu vou aqui, ó, dedo talinho, porque o talinho dele é essa cor, exatamente. Aí eu vou, ó, trabalhar com a tinta só na parte de cima do pincel. E vou assim, ó, em direção à pontinha. Então, pra pontinha, ele já vai afinando um pouco mais. Aqui eu venho e dou mais uma engrossadinha aqui, ó. Deixa eu ficar mais larguinho, tá? E a gente procura o pincel mais fininho possível pra fazer essas nervuras. Eu fiz o do meio, né? Agora eu vou pegar um pincel menor até e vou dar sequência nessas nervurinhas assim, ó. Levando assim, ó, daqui de dentro pra fora. Pra elas irem afinando pra cá, tá? Ó, a tinta na parte de cima do pincel. E ainda tem mais, mais nervurinhas por aqui, ó. Só que não muito forte. A gente vai procurando fazer mais clarinha. Essas que estão lá pra cima. Aqui, ó, fininho. Ó, aqui eu vou fazer isso aqui. Aí tem mais aqui, né? Essa aqui, ela pega, digamos que tem só uma parte dela aparecendo lá em cima, né? Mas eu levo essa nervura também em direção à ponta e continuo fazendo aqui as nervurinhas. Aqui não vai aparecer muito, porque ela tá atrás, assim, só insinuando mesmo. Vou reforçar aqui, que é pra depois botar uma luz. E não tá pronta. Aqui ainda falta, né? Ainda falta um pouco de amarelo-limão na folha. Faltam os detalhes. Continuando aqui, vou pintar logo essa também. E aí Passando o clareador. Agora eu venho Com o verde-folha. Aqui ainda tá faltando colocar o amarelo-limão, fazer os acabamentos. Enquanto ela vai absorvendo ali, eu vou preenchendo aqui a outra. Com o verde-folha. Com o clareador é rápido, né, gente? Porque Aqui as tramas do tecido estão molhadinhas. E como é com a base, não vai correr o risco de vazar. Só se eu botar muita base, né? Mas eu não tô colocando muita. Pronto. Agora eu venho pro Verde-musgo aqui de baixo. Levando ali para o meio. Deixando ficar onduladinho, não ficar muito certinho, para ficar mais bonita. E um pouquinho mais parecida com a folha mesmo da beterraba. A gente tenta imitar, né? Um pouco. Aqui é o liminó. Fazendo umas pontinhas. Essa aqui tá bem exposta. Uma folha grandona. Então, ela apresenta mais detalhes. Vou colocar mais umas pontinhas nesse aqui. Isso. Agora eu vou pegar também um pouco do amarelo-limão. Cadê você, meu amarelinho? Já vou colocar um pouco do amarelo-limão nessas aqui. Nossa, aqui, ó. Vou trazendo de lá pra cá, pra deixar mais clarinha aqui, né? Essa parte de cima. Eu quero que esse clarão apague um pouco também aqui a nevura, pra não aparecer muito lá em cima. Vou dar uma pinceladinha aqui. Nessa outra eu vou cuidar pra fazer já essa luz antes de botar. antes de botar a nevura. Aqui eu vou ter que retocar. Mas aí a gente retoca. Isso. Aqui, cadê o marfim? Vou usar um pouquinho do marfim. Olha, aqui nesse meio a gente coloca um pouco do marfim. Pra ele dar um pouco de volume. Um pouquinho de brilho. Não ficar numa tonalidade só, né? Ó, umas luzesinhas. Aí já fica mais naturalzinho, né? Aqui nem precisa retocar. Já tá... Tá bom. Aqui sim. Aqui eu preciso melhorar um pouquinho esse contorno aqui de uma. Pra sobrepor a outra, né? Aqui sim. Tá, agora vamos pra cá. Antes de eu fazer aqui, eu vou fazer isto aqui. E já venho trazendo. Pra depois eu fazer as nervurinhas. Ó, já vou trazer uma pra cá. Assim. Neste sentido. Aqui eu posso colocar também um pouco desse amarelo de mão no meio. E puxar pra cá um pouquinho. Assim, ó. Aí eu venho com o vinho. Vinho misturado com púrpura. E vou fazer a nervurinha do meio. Assim. Daqui pra lá. Reforçando. O pincel tá um pouco mole. Deixa eu pegar um pincel mais durinho. Ó. Na parte de cima do pincel, a tinta. Lógico que pra cá ele tem que ficar mais larguinho. Ó, eu vou deixar entrar aqui um pouco no amarelo de mão. E agora com ele só na parte de cima. Eu venho fazendo a nervura. Deixa a mão tremer um pouquinho. Pra não ficar muito certinha. Fazendo as nervuras. Deixa eu procurar aqui um pincel mais durinho. Só na parte de cima do pincel, a tinta. Como tá molhadinho, com clareador, não dá trabalho. E a tinta só na parte de cima do pincel, a gente consegue fazer os tracinhos perfeitos. A nervura da folha da beterraba é a cor da beterraba mesmo, viu? Ó, e essas aqui a gente engrossa o pezinho dela. Depois a gente coloca uma luzinha aqui no meio, né? Deixa eu arrumar aqui isso. E é muita nervura assim mesmo, gente. Não tô exagerando. Eu até tô botando pouco. Tem até mais, viu? Aí, ó. O talinho daquela que tá atrás sai daqui também, mas aqui a gente melhora quando pintar a beterraba. E é ela que eu vou pintar primeirinha, né? Porque ela tá aqui por baixo das outras. Então vamos para a berinjela. Primeiro nós vamos passar o clareador. Nela todinha. Acho que eu vou começar dali, porque senão eu vou colocar o braço aqui em cima, gente. E vou acabar fazendo bobagem, né? Vou pintar primeiro esse aqui. E aí, pessoal. Então, tá. Agora, eu venho com o púrpura primeiro, tá? Primeiro o púrpura. Essa aqui, ela tá atrás dessa. Então, eu coloco o púrpura aqui no meio. Não é difícil de fazer. Acho que é uma das mais fáceis de fazer. Ela, a cenoura, né? Coloquei. Agora, eu vou pegar a cor uva ou o vinho com um pouquinho de preto. O uva dá certinho. Gostei muito de trabalhar com essa cor. Quero esse pincel aqui mesmo. Olha, pega aqui a cor uva, coloca nas laterais. Bom, vai levando. Vai mais escuro aqui pra baixo. Eu ainda vou colocar um pouquinho do... Por isso que eu gosto de vidro de tinta bem grande. Porque não dá esse trabalho que o pequeno dá, né? Não cabe o pincel na tampa. Não cabe dentro do vidrinho. Ó, aqui eu ainda tô usando a cor uva. Colocar em volta dela todinha. O meio eu deixo um pouquinho mais claro. Ainda tô usando a cor uva. E aqui embaixo, eu quero um pouquinho mais escuro. Eu posso pegar um pouquinho do berinjela. E colocar aqui, ó. Fazendo sombra dessa outra que tá aqui por cima. Aqui eu vou fazer aquele... Aquela pontinha que ela tem, né? Então, essa parte aqui é a sombra da outra que tá por cima. Aí eu deixo mais escurinho aqui. Vem aqui um pouquinho também mais escuro nessa parte. Agora, vamos pra essa aqui. Já. Isso aqui é a amora. Eu vou colocar umas pinceladinhas do amora aqui no meio dela. Ui, ui, tá elástica. Assim, ó. Eu peguei a cor amora na parte de baixo do pincel. Vem dando umas batidinhas assim. Pra ela ficar um pouquinho fosca. Que ela é um pouco fosca, né? E essa tinta, ela é um pouquinho fosca. Aí eu pego um pouquinho, dou uma fina. Dou umas pinceladinhas aqui nessa parte, pra dar um pouquinho de brilho. Agora eu vou passar o clareador nessa. E aí eu coloco o pão por aqui no meio. E aí eu coloco o pão por aqui no meio. Pô por aqui no meio. Aí eu vou pegar a cor curva. Pra colocar em volta, aqui nessa pontinha também. Assim. Deixando o meio dela mais elevado Com uma cor um pouco mais clara Pra dar o volume que a gente precisa Pra não ficar muito Como é que se diz Pesada Né Essa raizinha a gente pode afinar Mais um pouquinho assim Deixar ela meio tortinha Aqui também Agora eu venho com um pouquinho Do mais escuro Que é o berinjela Colocando aqui nessa parte De baixo Na raiz aqui Nessa pontinha também Assim Reforça um pouco mais aqui Né Pra evidenciar um pouquinho mais A de cima Aqui eu coloco um pouco do escuro também Ó Ela não precisa ficar lisinha Tá gente Deixa ela ficar meio manchadinha Assim como eu falo sempre pra vocês Deixa ficar meio manchadinha Dá até umas batidinhas Olha As batidinhas Dá um jeito mais especial Essa aqui Agora eu vou pegar um pouquinho da cor Amora Vou colocar aqui nessa par Pra uma ficar por cima da outra Ó Desse lado Aí eu vou pegar um pouquinho da cor Aí vem também pra cá Dando aquelas batidinhas Assim com a tinta Na parte de baixo do pincel Gravem isso Que é importante São dicas que dão efeito interessante na pintura Ó Tá bom Pegar um pouquinho do marfim pra cá Pra dar aquele volume Mais intenso Eu coloquei também na parte de baixo Do pincel E faço isso Dando assim umas batidinhas Sem separar muito essas batidinhas Ó Certo Aí olha aqui Nessas raízes Nessas pontinhas Também a gente faz isso aqui Ó Com o cantinho do pincel Nesse lado também Ó Com o cantinho do pincel Umas batidinhas Assim sem medo Tá Nada de medo Ó Agora nós vamos trabalhar Olha Aqui tá faltando aquele volume Também no meio do talinho Da nervura Pra ele também não ficar pesado Só uma cor Como eu falei Tem que ter esses toquezinhos Tem mais uma aqui Essa é um pouquinho menor E aqui tem um pedaço também Pra vocês aprenderem Fazer um pedaço dela Vocês estão vendo como não é difícil Já vou passar aqui nesse pedaço também Aqui atrás também tem um pouquinho Que aparece de uma ou outra Vou repassar aqui O Zé Você tá fazendo muito barulho aí Então vamos para o púrpura, né Sacudindo aqui Sacudindo aqui Essa aqui ainda é uma inteira E eu já vou colocar um púrpura aqui Nessa região aqui, ó Do meio Na região mais volumosa No púrpura No púrpura Essa aqui eu coloco o púrpura O púrpura nela inteirinha Aqui, ó Pronto Aqui e aqui também Vou colocar nelas Porque eu já passei o clareador Mais aqui no meio E esse pedaço que tá aparecendo Também eu vou colocar aqui um pouco Aproveitando que sobrou no pincel Já tá vindo dando mais umas batidinhas Agora vamos para A cor uva Deu tão certo Essa cor, né No uva Com o Com o púrpura Deu mais o tom mesmo De De beterraba Com o púrpura Aqui é só um pedacinho Que aparece Dessa Que precisa até colocar Um pouquinho do preto Nessa Já vou colocar Logo aqui em volta Dessa também Ó Já aproveito Trago Essas folhas Pra cá Saindo aqui Da própria Beterraba Que ela sai, né Porque a beterraba Na realidade Ela é uma raiz Aí eu venho Envolvendo as duas cores Aproveito Aproveito Já faço A pontinha Aqui Da raiz Pensei que tivesse chovendo Essa daqui Ela fica por baixo Dessas todas Que estão por aqui Né Essa Aqui eu vou unir tudo E depois eu separo Ver como é que vai ficar melhor Então essa parte aqui Ela é toda escurinha Porque ela tá pra cá, né Então pega bastante A cor fulva É claro que eu vou botar Um pouquinho Só do Por aqui no meio Deixa eu botar Essa uva Na Olha que bonita Que tá Contornar aqui Direitinho Agora eu vou colocar Um pouquinho Do berinjela É bom Que nem precisa Usar o preto Que é tão perfeito Que é o berinjela Pra sombra Aqui delas Maravilhosas Olha Aqui atrás Eu coloco um pouco Do berinjela Aí eu vou trazendo Envolvendo Aqui precisa De um pouquinho Mais Aqui a sombra Dessa, tá E essa aqui A pontinha dela Tá aqui Assim Que eu esqueci Até Vou trazê-la aqui Pra assim Um pouquinho Pra dar um voluminho Nela É isso Não vou levar Ela até ali Eu tô colocando Esse rabinho dela Aqui na frente Certo Então continuando Aquela lá Que tá Atrás De tudo Eu vou colocar Aqui o berinjela Só uma Que tem as folhas Eu coloquei Pra vocês Aprenderem Fazer a folha Dela Se colocar Se colocar em todos Vai ficar Muito Muita coisa E muito Demorado O vídeo Vocês viram Que as folhas Delas São bem Grandes Então Aí eu ia ficar Muito tempo Aqui só Pintando folha O importante É que tem Essa aí Pra você Deixa eu colocar Aqui também Um pouquinho Do berinjela Nessa parte Aqui embaixo Assim Agora Gente É assim É o É o berinjela Que eu vou É o vinho Que eu vou trabalhar Agora o vinho Não o uva E um pincel menor Que eu tenho O uva Deixa eu colocar Aqui Em volta Pronto Aqui eu já Cobrei tudo Certinho Aí aqui Vou centralizar O meio Dela Deixa eu ver Bem aqui E nesse Meinho Eu vou depositar Um pouquinho Da tinta A uva E agora Eu venho Formando Você pode Pegar o lápis Pra não Te dar Muito trabalho Você pode Pegar o lápis E desenhar Aqui Um círculo Afasta Um pouco Desenha Outro Quero Desenha Outro Fica quase No formato De um Você tomou? Tomei Obrigada Mais um Bem aqui Ó Ela tem Umas camadas Que nem a cebola Só que Mais discreta Né? Aí vem Assim Pincel Pincelzinho Lixadinho Aí vamos Seguir o desenho Ó Tô usando A cor Uva O fundo Foi Púrpura Ele tá Mais claro Por causa Do clareador Que tá Embaixo Assim Ó Púrpura 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 E agora... Eu vou pegar um pouquinho a pontinha do pincel e vou fazer assim, um leve esfumadinho, pra não ficar muito contornadinho, ó. Deixar a cor uva manchar um pouquinho no púrpura, não é pra ficar muito certinho. Deixa eu ver se assim fica mais fácil de fazer. É, ficou. Aqui também, ó. O meio também. Ele tem que ficar assim um pouquinho fosco, tá? Então é isso, vai balançando o pincelzinho assim, com esse movimento circular, um pincel pequeno. E daí vai ficar com esse efeito, assim mais fosquinho. Aí vamos pegar, eu acho que tem que pegar uma coisinha mais clara, tipo vermelho. Deixa eu pegar um esmelho. Só pra dar umas pinceladinhas de vermelho. O que é isso? A disca não vai se ver, porque a gente já tá colando. Eu vou colocar um pouco desse vermelho aqui, ó, no meio de... em alguns lugares, ó. Não precisa ser nela toda. É onde é que eu quiser aqui que fique mais clarinho um pouquinho, tá? Aqui, ó. É que quando a gente corta, ela solta uma tinta. Então, uma cor entra na outra. Vou botar um pouquinho também. Aí pode fazer uns pontinhos assim, com o pincel line, pincelzinho de... Pincelzinho zero, ó. Só uns pontinhos assim, pra não ficar muito certinho, ó. E isso aqui também não precisa ser nela inteira. Só em algumas partes. Aqui nesse meio, eu posso até botar um pouquinho mais desse vermelho, ó. E aí eu pego um pouquinho mais do uva. Acentuo mais um pouquinho aqui esse miolinho. E também dou umas puxadinhas assim, ó. Pra ficar assim umas pontinhas também. Deixa eu ver aqui, agora é essa. Café gostoso. Agora eu vou pegar um pouco do berinjela. Colocar aqui nessa parte, ó. Na parte de sombra, né? Trabalhar um pincel menor agora. Essa aqui toda mais escura, porque ela tá por trás de todas. Então, ela tem que ficar bem mais escurinha. Melhorando aqui. Então, eu vou pegar um pouquinho mais escurinha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui mais em baixo. Espera aí. Eu vou colocar essa aqui. Vou colocar esses talinhos aqui, ó. Vai dar a impressão de que cortou as folhas, né? Vamos ver como tá ficando. Um pouquinho de vermelho. Um pouquinho de vermelho aqui pra dar um voluminho. Isso. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui, porque tá, tô achando peladinho. Então, eu vou acrescentar mais um talinho aqui. E aqui eu vou colocar um pouco mais de verde por trás. assim. Pra dar mais profundidade, né? Né? Então, aí aqui eu dou umas luzinhas com o vermelho, ó. aqui. Cadê? Cadê? o Amora? O Amora. Vou trazer ela mais pra cá um pouco. com o Amora. Com o Amora. Com o Amora. Uma pinceladinha aqui, na parte de baixo do pincel, o Amora, pra dar essas pinceladinhas, ó. Pra deixar ela um pouquinho mais fosca, né? Que ela é assim, mais fosquinha. Deixa eu ver aqui uma coisa. Mais pra cá um pouquinho assim. E ela passa por aqui. Ó, as pinceladinhas com o Amora na parte de baixo do pincel. Umas pinceladinhas com o vermelho. Umas pinceladinhas com o marfim aqui no meio, ó. Né? Umas pinceladinhas com o marfim aqui no meio também. Aqui só um pouquinho. Agora vamos melhorar. E isto. Aqui, vou colocar mais um pouquinho do amora, para sobrepor quem está por baixo, quem está por cima. Aqui também, esta. Deixa eu reforçar aqui um pouquinho mais. Belezinha. Agora, deixa eu tampar aqui estas tintas, para poder fazer a sombra. Vamos ver aqui também, deixa eu guardar. Agora... Deixa eu ver aqui uma cor. Tampando aqui, para diminuir muita coisa aqui em cima da mesa. Este aqui está faltando um pouquinho mais de mafim aqui. Nesta regiãozinha. Agora, vamos para o chãozinho, né? Eu vou fazer este chãozinho com a cor sépia mesma. Vou pegar o clareador também. Ó, vou passar aqui ali. E vou fazer a sombra delas, para não ficar uma coisa flutuando. É gostoso deixar a sombrinha. Porque a pintura valoriza mais a pintura, o trabalho, né? Agora, com o sépia, eu vou colocar um... Vou colocando aqui a sombra. Um básico da parte. Então, vamos lá. ... Sombras Olha, ela passa por aqui Tudo Vou colocar um pouquinho dela aqui também Para cá, para esse lado Ela pega já bem pequenininha Bem menor, né? Aqui entre as outras Beterrabinha no churrasco é uma delícia, né? Cozido, cozidinho A gente coloca na panela de pressão Sem cortar nada Para ela não sangrar E aí depois que está bem cozidinha É que a gente vai tirar a casquinha Cortar em rodelinhas Em cubinhos Fica bem docinho Fica gostoso E o suco também fica Eu gosto dele Batido no liquidificador Com leite Mas cozido Eu não gosto dela crua, não Aqui eu vou acrescentar Um pouquinho de preto Aqui entre Umas e outras Para dar mais profundidade Bom, nessas entradinhas Aqui onde está mais escondidinho Aproveitando Aproveitando esse preto Eu já dou mais Umas pinceladinhas Para deixar mais profunda Jogar aquela ali Mais para trás Um pouco, né? Vou colocar aqui Saindo de trás da folha Também Isso Aqui, ó Ela está mais escondidinha Essa Aqui atrás também Eu vou colocar um pouquinho Dou uma puxadinha Para cá Dessa, né? Agora eu venho para essa Também um pouquinho Do preto Só aqui para fazer A sombrazinha Da outra Aqui também, olha Um pouco do preto E faço isso aqui Para cá já fica Mais fininho Mas para cá Para baixo Um pouquinho mais lá Que é para dar a impressão Mesmo de sombra, tá? Ó Como deu mesmo A impressão de sombra Aqui E aqui Deixa eu ver Mas fica assim Um pouquinho Isso Deixa eu ver onde mais Que eu preciso Colocar um pouquinho Aqui Desse lado Está mais escondidinho Vou fazer um pouquinho De preto aqui E aqui também Aqui, ó Ela está por baixo Então vamos sobrepor Um pouquinho mais Isto mesmo Estou gostando de ver Essa folha aqui Ela precisa escurecer Um pouquinho mais Aqui também E eu vou colocar Um pouquinho Do sepia Aqui Assim Para dar também A impressão De sombra Aqui, ó Porque essas beterrabas Elas estão jogadas Por cima Aqui Dela, né? Agora eu venho com Um pouco mais Duplo úrpura Reforçando Reforçando Aqui Um pouquinho Vermelho Colocar umas Aqui por cima Aqui por cima Aí sim Ficou umas por cima Vou botar Vou botar Umas Pinceladinhas Do vermelho Aqui também E a gente vai dando forma Agora um esfumadinho Nela Só depois que ela estiver Seca Aqui nessa parte Eu faço com o verde Folha mesmo Um fundinho E pra cá Eu posso colocar Um pouquinho Do Do azul celeste Do azul mar Enfim É isso E tá aí Nossa aulinha De Beterraba Espero que vocês Consigam Fazer aí Só tô sualizando Um pouquinho Mais aqui Pra não ficar Muito manchado Mas aqui Tem que ficar Mesmo mais escurinho Tá É isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Da nossa aulinha De beterraba Tá bom Folha Beterraba cortadinha Beterraba inteira Enfim Uma aula Pra vocês Fazerem aí Também A beterraba De vocês Tá Beijinho Obrigada Não se esqueçam De compartilhar De curtir Deixa comentário Pra mim E até A próxima Aula